Fala pessoal, beleza? Bom galera, estamos aqui com o nosso Poco X6 Pro 12GB de RAM, 502GB de armazenamento pra gente trazer mais um vídeo bem bacana de jogos que vocês pediram aí no último vídeo de teste do nosso incrível Poco X6 Pro, tá? Se você estiver vendo esse vídeo hoje, né, eu gravei ele dia 22, ok? Então eu tenho um vídeo aqui antes ainda, já gravado de jogos do X6 Pro e a gente está com o segundo, tá? Aqui em cima, então se você viu o outro, espera que ainda vai sair o seu, amigos Então vamos lá, os jogos de hoje vão ser esses joguinhos bem legais, né? Joguinhos aqui no estilo anime e eu preciso que você me ajude, galera, caprichando nesse like aí Deixa o like maroto, galera, comenta aí se você quer ver algum jogo no X6 Pro ou uma coletânea aqui no nosso F6 Pro ou uma coletânea aqui no nosso Red Magic 9S Pro, enfim ou até mesmo no nosso S23 Ultra e S23, comenta aí pra você me ajudar Vamos aqui pro nosso primeiro game, game muito interessante A gente está aqui na nossa atualização do Game Turbo com o nosso Widebush Super Mega Hiper atualizado, né? Então a gente está com tudo atualizado perfeitamente Vamos iniciar nosso game control aqui de temperatura de FPS Está aqui em cima, né? Punishing Raven Eu sou inglês, meu inglês sabe quem é, né galera? Nem o português estou falando corretamente, já embanando aqui, imagina o inglês Então está bem ruim aqui, demora um pouquinho pra entrar, mas vai entrar Comenta aí se você está gostando da gameplay do nosso incrível X6 Pro Vamos iniciar uma batalhazinha normal A gente está aqui quase, o início é completamente o início, tá? Eu coloquei a minha conta, galera, aqui Mas eu não sei porque a minha conta não está salva Aonde eu deixei, tá? Mas vamos tentar aí É um jogo muito bonito, né? É um jogo aí que a gente tem uma qualidade gráfica bem bacana A gente tem uma jogabilidade também insana, né galera? Confesso pra vocês que não é o meu jogo preferido O meu estilo de jogo, assim, preferido Eu vou mostrar pra vocês qual eu gosto mais, né? A gente vai chegar aqui nele E aí, vamos ter que... Ele pode morrer, né? Aquele cara ali, né? Eu gosto dessa parada, né? Quando ele dá um slowdown, né? Quando a gente... Fica esperto o robôzinho aqui Eles detonam a gente, galera Devagarzinho eles vão... Vão levando a gente Vamos aqui mostrar um pouquinho das nossas configurações gráficas, né? A gente vai colocar em custom Que a gente pode mandar tudo no talo, né galera? Olha aqui, ó O legal é isso Distorção Vamos ligar o FXAA HDR Olha só, galera Mais um joguinho com HDR aqui, hein? Esse aqui eu confesso pra vocês Que eu não lembrava, hein? Legal, hein? Legal, muito legal mesmo Então sombra, reflection, FPS, alto, beleza Salvar aqui Tudo ainda tá no alto, né? A gente não comentei mesmo em outro vídeo Opa, ficou mais bonito, hein? Ficou mais bonito, galera São batalhas aqui bem rapidinhas Principalmente no início, né? Que legal Olha só, tudo no máximo temos aqui O que, galera? 60 quadros por segundo Eu não sei se esse jogo Tem aí 120, né? Não sei Ali não tá indicando nada Pelo menos eu não consegui achar Mas 60 tá ótimo, né? Com essa qualidade gráfica aqui Tá Demais, né? Não matei, cara Não é possível Ah, ele tinha mais uma vida, né? Aqui os monstros têm bastante vida, né? A gente tem Personais aqui com 25 vidas Que eu joguei, eu acho O negócio é desviar na hora certa, cara Pra dar esse slow, né? Slow down Aí a gente conseguir Aí, tá vendo? Eu errei na primeira Mas consegui consertar na segunda Ué, por que que eu não acertei agora? Tem duas vidas, ó Bom que a gente pode bater mesmo nele no chão, né? Então aí um joguinho 100%, hein, galera? Gostei, hein? HDR, hein? Top, hein? Eu fico feliz quando a galera entra aí E fala, né? Eu gostei do jogo Assim mesmo que a gente testa Achei legal, galera Mais um aqui, galera Pra lista dos que não entrou no meu Incrível save, tá? O nosso Bounty Rush One Piece É, galera Já trouxe ele aqui no canal Quando ele lançou Se eu não me engano Acho que eu trouxe Esse game E eu tinha jogado ele mesmo depois, né? Sem ser aqui por vídeo E tinha conseguido chegar A uma distância boa, né? Tinha chegado numa Saindo, pelo menos, desse tutorial Tava bem longe E agora, né? Eu tô preso nesse tutorial de novo, galera É incrível Esses games de tutorial muito grande, né? Bora que bora, galera Vamos lá Esperar os players, né? Parece que tá online Não sei te informar É, aqui tá 30 quadros, meus amigos Mas, né? Pode ser alguma É, aqui não tem ainda Configuração De Né? Pra gente trazer aqui pra vocês Coisas do Não tem como entrar ali, né? Gráfica ainda Mas Tem que ver ele depois ali Na hora que abrir, né? As nossas opções Aqui a gente já pegou? Já, né? Vamos lá Pegamos aquela ali Os caras morreram? O gráfico é muito bonito, né, galera? Esses jogos Tem um gráfico Muito bonito Eu não sei se eu tô jogando contra a bot Porque Os caras estão massacrando aqui Eu não tô nem chegando neles, cara Já conseguimos, será? Não, né? Só ganhamos um boost aqui, né? Eu acho que esse jogo aqui Deve rodar um pouquinho É, melhor, cara Precisa só de Olha Nem vi que tinha um cara aqui, mano Vou pegar essa aqui Não sei se deve tá acabando já, galera Essa Esse round Eu preciso Olha, os botes tão me atacando, hein? Eu preciso só que o cara Me ajude aqui, né? Depois de 300 horas Galera, conseguimos Entrar aqui nas configurações Colocamos na performance alta É, eu acho que aqui Não tem nada mesmo, não, galera A gente tá jogando na máxima, hein? Sistema Eu acho que estamos jogando na mais Alta configuração, hein? Não tem outras coisas aqui Pra gente entrar Vamos jogar mais uma batalhazinha Vamos ver Bora lá, galera Então é mais ou menos isso mesmo, cara A configuração nossa é essa A gente tá jogando tudo no máximo Ele não passa de 30, né? Não sei se algum bug Às vezes acontece algum jogo Que ficar Cravadão assim Mas é isso aí, cara Muito bom O joguinho também muito bacana, né? Primeira vez que eu tô trazendo ele aqui pro canal No X6 Pro Pode ser que seja a primeira vez Nosso MediaTek 8300 Ultra Galera, super incrível Nesses testes aqui Do nosso canal, né, cara? Muito bom Saber que o MediaTek tá mandando a ver Estou fazendo esses vídeos aqui Pra ajudar a comunidade Já que é um celular de melhor Custo e benefício do momento, galera Você pode comprar esse celularzinho aqui Até por 1800 reais Então, né? A gente precisa aí Ter um celularzinho mais baratinho Pra trazer os vídeos pra galera Próximo jogo, galera Esse aqui é a primeira vez que eu tô jogando, tá? One Pushman World, tá? Primeira vez De teste no canal, galera Não, nunca Nunca tinha nem jogado, galera Tanto que o jogo tá no início aqui Porque tá no início mesmo Que eu não Nem sabia, na verdade Que esse joguinho era tão bom assim, cara De até agora que eu tô testando aqui Esse aqui, pra mim, galera É o que mais me identifica, tá? Eu gosto muito de beating up De jogos assim, né? Lógico que isso aqui não é um beating up assim Basicamente Tem os seus recursos aqui online Que a gente pode comprar, adquirir Mas o estilo desse jogo aqui Eu acho mais No meu Mas tem ainda o último Que é o que eu mais gosto Eu vou mostrar pra vocês Mais um pouquinho A gente colocou as configurações Tudo no máximo, galera Ele consegue jogar, ó 63, 44, FPS, 65 Pasma, hein, galera Esse joguinho que eu acho que roda 120 Eu vou Só terminar aqui Essa pancadaria aqui Deixa eu ver Acho que tá pra gente ir aqui No menu pause É... Configurações, galera Aqui, ó Vamos lá Deixa eu chegar um pouquinho pro lado Vídeo Tá? A gente tem aqui personalizado Eu gosto sempre de colocar isso, né? Ó, resolução, né? É... Acho que original... Alta, né? Não tem o que mudar Muito alta MCA Sombras Ah... Eu acho que é isso, né, galera? Eu vi algum lugar aqui Que tinha... Ah, tá Sem limites, ó 120 FPS, tá? Então ele roda 120 FPS, galera Eu coloquei aqui É... Naquela resolução Olha como é que ele melhorou o FPS Naquela resolução Cara, estamos jogando a 100 agora, hein? Comenta aí se vocês já conheciam esse jogo Se vocês gostam do game, né? Se vocês indicam trazer mais conteúdo desse game Que eu acho bem bacana Talvez um comparativo entre 3 aparelhos 4 aparelhos Até 5 aparelhos que a gente tem diferentes aqui no canal Não sei Comenta aí que a gente pode estar trazendo Eu acho muito bom, cara, esse jogo, cara Gostei muito, galera Lógico, quem é fã do anime, né? Boxa Eu acredito que deve estar amando esse game O nosso amigo lá que indicou Ele deve gostar muito de jogos de anime Porque... Cara, como é que ele esquiva aqui? Que eu não entendi, hein? Ele tem esquiva? Caraca, olha que da hora o cenário, galera Puxa Ai, minha mãe, cara Ah, é o raiozinho aqui, ó Pô, agora sim, hein? Gostei Cara, os efeitos estão divinos, galera Divinos mesmo, muito bom, cara Olha isso, cara Que jogo bom, galera Que jogo bom Cara, parabéns, aí o pessoal criou esse jogo, cara Vocês viram a taxa de quadro? Chega a 120, né? Olha isso, cara E agora com vocês, galera Meu favorito do vídeo, né? Bem estilo aqui Do nosso Genshin Vulturing Aves Waves Waves Vaves Sei lá, galera Vulturing Wittering Vulturing Esse game incrível, né? Tem um load Maravilhoso, né, galera? Na verdade, o load, né? Ele tem aqui Uma compilação de shader Uma baixada Nossa, abaixa tanta coisa aqui Que a gente fica meio doido, galera Esse jogo aqui Ele é bem 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 demorado pra baixar É tipo O nosso Genshin Impact mesmo, cara É aquele jogo que a gente baixa uma vez Aí você fala Quando você vai desinstalar Puxa Será que compensa Instalar pra eu baixar tudo de novo? Esse é o cara Mas o joguinho é demais, né, galera? Ele tem aqui as suas limitações Mas tem muita coisa aqui legal E da lista aqui Dos quatro Que eu tô testando pra vocês É o meu favorito De estilo, tá? Segundo É o OnePush OnePushman É... Eu coloquei tudo no máximo, tá? As configurações dele É... A gente tá jogando aqui É quase 60 quadros Aqui tá o nosso personagem, né? Ele precisa dar um level up ali nele É... Não tem o porquê a gente fazer isso agora Onde que a gente tem que ir? Aqui na frente, né, galera? Vamos correr ali A gente tá bem no início, tá? Bem no início mesmo Só saímos daquela É... Florestinha lá que tem no início Aqui é a nossa missão, né? E aqui está Um pouquinho De todos os menus dos jogos, né? O evento Quest Tudo a gente consegue entrar por ali Ativa aqui o... Olha, ganha quase a mesma coisa do Genshin, né? Parece Parece que é uma cópia Ou é uma cópia Eu nem sei Mas comenta aí, galera Gostei também desse jogo É... A segunda vez que eu trago no canal Eu trouxe ele quando ele lançou Se eu não me engano E ele é mais pesado do que o Genshin Ou mais... Ou mal otimizado que o Genshin Aqui nos aparelhos, tá? Pelo menos onde eu testei Eu vi que ele teve Um aquecimento muito alto Tá vendo que ele tá esquentando mais do que Os outros jogos E ainda, pra variar Ele perde muita taxa de quadros Quando você vai fazer a batalha aqui, né? Tomara que a gente consiga chegar aqui no vídeo Uma batalha pra mostrar pra vocês E quando ele dá aquele pulinho que voa Ele tem o planador golzinho, né? Que isso que eu tô fazendo, cara? Ativar, mano Os gráficos também são muito bons A gente abre o mapa também da mesma forma Bora ver se a gente consegue sair dessa cidade Pra gente fazer Uma gameplay lá fora Que lá é mais pesado Mas a gente tá aqui 45 quadros, né? Você vê que o jogo é bem mais pesadinho Ou mal otimizado, né? Aí a gente tem que colocar um pouquinho na balança Aqui o personagem principal Olha que top, hein, galera? É um joguinho muito bom, né? Que eu não tô te falando Quem gosta do gênero Pra mim É dos que aqui estão favoritos Segundo ali o One Put Que fica bem legal Vou acompanhar aqui o nosso First Essa é a primeira missão Que ela vai passar pra mim, né? Vamos sentar aqui, ó Na cadeirinha Se dá, ó Vamos sentar Vamos ver o que ela vai Me oferecer aqui como Missão, né? Ou recompensa Bom, que a gente pode dar bastante skip Quem não quiser ver a história Lógico que você não vai entender nada Porém, o jogo tá totalmente em inglês O que nos deixa Bem desanimado em jogar, né? Isso que desanima, galera Porque A gente fica sem entender a história, cara É muito ruim Olha que bonito Bonito cenário, né? Vamos ver se a gente consegue Zarpar daqui Olha aqui Como é que a gente Faz o nosso voo, né? Como é que a gente consegue também Olha só Eu mandei isso aqui tudo, galera Caracoles, cara Eu vim lá de baixo, ó Puxa Não acredito que eu mandei isso aqui tudo Até agora, cara Que depois a gente dá uma noção Por exemplo Do cenário, né? Renderização também Tá muito boa Eu acho o guinchinho Bem mais bonito, tá? Depois das últimas atualizações ainda Ele ficou Demais, né? Bora, galera Agora vamos lá Vamos ver como é que tá rodando Esse cara aqui, hein? Olha o carinha Poxa Aqui já não é um cenário tão aberto Que a gente precisava, né? Mostrar pra vocês Mas Eu acho que eu joguei aqui Na outra conta que eu tinha Aqui é um treinamento, né? É Cara, as lutas deles são muito bonitas, cara Quer ver, ó? Olha isso, cara Demais, galera Um jogo Bem bonito Olha só o reflexo Como é que também tá Os poderes também são Incríveis, cara Vou ver se eu consigo encher aqui o outro Acho que não vai dar tempo Porque eu vou matar eles, né? Aqui Oxi Nossa, mãe Aí, galera Vai dar tempo, hein? Ó Olha só que demais, hein? Olha isso, cara É muito bacana, né? E cada Cada um tem um poder diferente Especial, diferente Muito legal A gente pode trocar os personagens aqui Aí ele bate, né? Quando a gente troca Diferente do Genshin Ele só entra no cenário Galera Eu vou deixando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Um abraço Fica com Deus E valeu Fica com Deus